Um dos maiores criadores de pauta nesse canal, desde que chegou no Atlético, certamente é o Luiz Felipe Scolari, né? Um verdadeiro frasista, um cara que as coletivas dele são sempre momentos especiais pra você parar a ouvir. Em algum momento você vai concordar, em outros momentos você vai discordar, mas a certeza é que você vai refletir e vai pensar bastante sobre o que ele disse. E uma das frases mais fortes que o Filipão falou depois do jogo contra o Santos é em relação ao time estar pronto ou não estar pronto com o confronto contra o Flamengo na final da Libertadores. E eu acho que isso dá um bom vídeo, porque assim, já de início eu vou adiantar, eu não acho que o Atlético esteja pronto. E eu não tô falando que o Atlético perdeu pro Santos, empatou com o Havaí, empatou com o Cuiabá. Isso aí é o de menos. Eu tô falando do Atlético da temporada 2022. O Atlético da temporada 2022 não era um Atlético pra chegar na final da Libertadores. Ele chegou porque o elenco é bom pra caralho, porque o time botou na cabeça e porque o Filipão é copieiro e por uma série de fatores. Mas o Atlético 2022, ele pulou etapas. O Atlético 2022, ele alcançou um lugar que eu não sei se era pra ele alcançar. Sabe aquelas placas de proibido na entrada? O Atlético, ele foi ultrapassando várias placas. Porque é um Atlético que sai de um time que, de certa maneira, na reta final do Brasileiro do ano passado, ele despenca e em algum momento chega até a ver a zona de rebaixamento ali. Não frequenta a zona de rebaixamento, mas dá umas piadinhas assim de longe pra zona de rebaixamento. E é um time campeão de Sul-Americana, beleza. Chega na final da Copa do Brasil, desempenho em Copas realmente foi muito bom. Mas isso não significa que é um time pronto pra final da Libertadores. Time pronto pra final da Libertadores, assim, eu acho que precisa demais. Porque a Libertadores, ela vem se tornando um lugar dos mesmos times, sabe? É River, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro ali, chegou numa semifinal, bateu quatro de final essa temporada. Nem chegou a final, sabe? Então, assim, é uma competição que as figurinhas, elas estão se repetindo. Então, isso cria uma casca. Se tu para pra pensar, o elenco do Flamengo é um elenco muito mais cascudo que o Atlético. Tanto da vitória de 19, quanto da derrota de 21, sabe? E o Atlético, assim, ele sai de um clube, sai de um time, vencedor de Copa Sul-Americana, pra ser um finalista de Libertadores, não é assim que as coisas funcionam. É um processo, é um passo a passo. Mas beleza, também não tô reclamando que o Atlético chegou numa final de Libertadores. Óbvio que não, foi uma campanha que já tá na história. Mas é uma campanha que, de certa forma, pode enganar. E eu acho que é isso que o Filipão, ele tá tentando atentar o torcedor do Atlético. Gente, mesmo fazendo o que a gente fez, é um Atlético em formação. E detalhe, que jogou cinco meses fora de temporada. Quatro meses fora de temporada. Os primeiros quatro meses da temporada do Atlético foram total de nada. O Atlético tem o quê? A gente tá no mês nove, dez, sei lá, cinco meses de temporada. Com trabalho sólido, com uma ideia de jogo bem definida, com um time titular mais ou menos desenhado. Antes disso, o que que você tira do trabalho do Carilho? O que que você tira do trabalho do Valentim? Aí tu vai culpar o Filipão? Filipão já faz um trabalho extremamente acima da média. Filipão já faz um trabalho extremamente acima da média. Já faz um trabalho bem melhor do que se imagina. Porque pelas ferramentas que ele tinha, pelas condições que ele tinha, se o Filipão fosse eliminado das oitavas, o final de Libertadores tava ok. Sabe? Filipão, chega numa final de Libertadores. Bem, com uma campanha sólida, com uma campanha eliminando grandes times. Palmeiras, Estudiantes, Libertar. Sabe? O Filipão, ele perdeu já na Libertadores? Acho que não, né? Ganha os dois jogos da fase de grupo. Ganha do Libertar em casa, empata com o Libertar fora. Empata com Estudiantes em casa, ganha do Estudiantes fora. Ganha do Palmeiras em casa, empata com o Palmeiras fora. Então, assim, desde que o Filipão chegou, o Atlético é o time invicto. Tira o Atlético da décima terceira colocação e coloca na sexta. Ah, mas tem perigo da gente não se classificar pra Libertadores, velho. Se a gente se classificar na última rodada pra Libertadores, já tá valendo. E, assim, a Copa do Brasil, muita gente ainda tá com raiva daquela eliminação, mas, cara, era o que dava pra fazer, velho. A realidade é essa, era o que dava pra fazer. Então, assim, o que eu observo, o Atlético já faz uma temporada acima, pelo menos, da minha expectativa. Já faz uma temporada acima do teto, já faz uma boa temporada. Porque a estratégia de montagem de elenco do Atlético era você ter algumas referências ali e o resto é time jovem, velho. Então, assim, falando das referências, a gente passou boa parte da temporada sem o Thiago Heleno e a 90% da temporada sem o Marlos. O Fernandinho, ele chegou na metade final. Então, assim, não foi o momento que a gente olhou e a gente tinha essas referências. Em algum momento, o time sentiu realmente muita falta. Aí, se tu para pra pensar, os jogadores jovens, eles estão numa temporada de afirmação, de adaptação. E, mesmo assim, existe uma simbiose ali, existe uma troca muito forte entre esses dois grupos de jogadores. O Filipão, ele foi muito importante pra consolidar essas referências e também afirmar esses jovens, potencializar esses jovens. Vários jogadores já cresceram muito nessa temporada, que é o Alvem Bento, o próprio Abner, o Hugo Moura em alguns momentos, com o Edio, o Canobi, o Vitinho. Todos são jogadores, o Vitor Roque, todos são jogadores ali que... Assim, se tu pega a primeira temporada dessa geração aí do Palmeiras, de Veiga, de Scarpa, de Zé Rafael... Cara, é uma primeira temporada muito abaixo, velho. É uma primeira temporada muito abaixo. E, assim, o Atlético Paranaense, ele não é mais time que o Atlético Mineiro. Ele pode estar num momento melhor que o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense não é mais time que o Corinthians. Ele pode... Assim, acho que nem momento ele está melhor que o Corinthians. A gente está falando de folhas de 30 milhões, 35 milhões. Mas da Atlético, há 5. Então, assim, não estou passando a mão na cabeça, ah, o time já conseguiu fazer tudo que era pra fazer, não. O Atlético precisa se classificar pra Libertadores do ano que vem. Desde que começou a temporada, era a única obrigação que eu dava pra equipe. E é fato entender. Fato, 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 entender que o Atlético é um time que, cara... Assim, ele pulou etapas. O Atlético, ele pulou etapas. E não tem problema pular etapas. Se você levar algum aprendizado nesse cenário todo. Chegar numa final de Libertadores é, obviamente, melhor do que ser eliminado nas oitavas de Libertadores. Te ensina mais, te dá uma bagagem maior, te dá uma bagagem melhor. E é nessa bagagem que eu estou confiando pras próximas temporadas. Ah, Tiago, você já chutou o balde em relação a 2022? Não, não chutei. Acho que o Atlético pode ser campeão da Libertadores, são 90 minutos. 90 minutos, absolutamente tudo pode acontecer. Em relação ao Campeonato Brasileiro, acho que a gente tem tudo pra se classificar pra Libertadores. Então, assim, uma temporada de G6, uma temporada de vice de Libertadores e quarta de Copa do Brasil... Só que eu acho que na próxima temporada o Atlético vai estar mais preparado. Na próxima temporada o Atlético vai estar mais pronto. Na próxima temporada o Atlético vai estar mais apto a ser um time mais maduro. A ser um time com mais variedade tática. A ser um time com jogadores num momento melhor. Sabe? E é isso que eu espero da próxima temporada. Jogadores que não estejam num momento tão de adaptação. Um treinador que tenha tempo pra treinar uma pré-temporada, pra treinar uma ideia de jogo onde ele possa definir. O Filipão não definiu a ideia de jogo do Atlético. O Filipão fez ali o que era possível. Sabe? E eu não quero o que é possível. Eu quero algo bom pra caralho. Essa temporada, repito, os quatro primeiros meses foi o fator preponderante pra gente não ter o futebol que a gente queria. Pra gente não ter o desempenho que a gente queria. Pra gente não ter a maneira de se jogar. Dessa cultura atlético. Mas mesmo assim o time foi se superando. Vários jogadores ali fazem uma temporada muito boa. Bento, Abner, Teran e Thiago Heleno quando joga. E assim, o time foi se superando. Dá pra dizer mais na camisa, mais na mentalidade vencedora. Mais na ambição que se tem internamente no Atlético. Do que, propriamente dito, o time foi se superando na questão da... Foi se superando na questão do... Puta. Chegou o momento do Atlético, sabe? O momento do Atlético não vai ser em 2022. Tenho certeza. O momento do Atlético é 2023, 2024, 2025. A gente precisa parar de pensar as coisas com pressa. A gente precisa começar a pensar as coisas com uma maneira mais paciente de ver os cenários. Eu lembro muito o Liverpool do Klopp. O Liverpool chega na sua primeira final de Liga dos Campeões e perde pro Real Madrid. Sabe? E se eu não me engano já tinha perdido a Liga Europa pro Sevilla e tal. Só que naquele momento não era o Liverpool pronto. Aí chega a final contra o Tottenham e o Liverpool vai lá e ganha. Então assim, é uma primeira temporada de investimento maior. É uma temporada que erros grosseiros aconteceram. É uma temporada que, assim, repito, o Atlético já se supera. É uma temporada de afirmação e adaptação de vários jogadores. Então assim, a minha resposta é não. O Atlético não tá pronto. O Atlético consegue entregar além. Mas não é um time que, assim, a gente enxerga e vê. Puta, esse time é finalista de Libertadores. Não.